Música Bom galera, acabei de vir aqui bater uma segunda ultra E a veterinária falou que é bom que já se vá pro veterinário agora pra fazer a cesárea, né? Agora, Léo? Direto A gente vai direto pro veterinário Que já começou a entrar em sofrimento, 172, né? 162, só que ela já tá tendo contrações Ela começou a fazer contrações agora, quando a gente chegou aqui Acabei de fazer um ao vivo lá em casa Já tá batendo 172 batimentos, já começou a entrar em sofrimento E ela começou a entrar em trabalho de parto Se a gente esperar, possa ser que alguns nasçam morto Então a gente vai fazer agora uma cesárea Tá galera? Eu vou correr agora Acabou que eu nem filmei aqui a ultra A Débora falou, ah, não filma não Mas aí a tropa vai ficar por dentro de tudo Chuta aí galera Se é 2, macho, 3 Entre 6 e 7 filhotes Aí a galera vai chutar aí, chuta a cor aí Ó, a galera que conseguisse O cara que conseguisse acertar a quantidade e a cor Vem, eu dou um filhote Ah, dou Tem que ser muito afiado Tem que tá muito ligado A gente vai partir agora Eu vou tá filmando lá, né? Apesar que eles não deixam a gente filmar a cesárea E eu queria um parto normal pra fazer um Filho Uma live lá, ao vivo lá com a galera da tropa Não vou conseguir, infelizmente, galera Galera, então é isso Eu tô partindo agora Só esperando aqui o laudo aqui da ultra E tô indo lá agora pra clínica veterinária Lá fazer a cesárea Na verdade eu tô com a garganta inflamada Não tô nem falando direito Uma cena um ziz terrível Foi um casal lá agora Escolhi o filhotinho lá da Cherie com o Lorde Eu fiz um ao vivo lá ainda agora Saí correndo ao vivo Porque ela começou a fazer umas contrações Se exprimir E a gente correu pra cá Então galera, tô partindo agora pro veterinário, tá? E a galera vai tá acompanhando Desculpa aí, o Alex tá pra baixo legal Tô com a garganta inflamadora Com a sinusite Muito forte, mas O trabalho não pode parar, né? Os cachorros não tem nada a ver com isso aí Não, deixa ela ver, tá curtindo Ela quer ver que tá Ela quer um lugar pra ter os filhotes dela Ela quer um lugar pra ter os filhotes dela, galera Ela é levadinha mesmo Ela quer um lugar pra ter os filhotes dela, se sim Tá bom, troca? Partindo agora pro veterinário Tá tudo aqui em Rio das Ostras mesmo E a tropa vem junto comigo Tamo junto, troca Agora aqui da ultra Partindo agora direto Vai dar seis horas da noite Partindo agora pra clínica agora Seis da noite Vamos começar essa cesárea da Luna Já que filhotes já querem vir hoje Então vai ser hoje A Débora tá nervosa, galera Como sempre A Débora tá nervosa, galera Pera aí A Débora quer ir te afirmar Calma aí, cara A tropa tem que estar por dentro A Débora tá nervosa, galera Partindo pra clínica A Débora começou com o estado de nervosismo Luna querendo ter filhote E Débora nervosa Tá aí a situação Leão Tu vai receber os teus filhos? Tá lá Situação Pedir alguém pra pegar meu filho no colégio Essa é a vida de correria mesmo, galera Agora alguém tem que pegar meu filho no colégio Porque eu pego direto pra clínica Loucura, hein? Eu vou pra clínica Que a Luna tá passando mal E se chegar em casa Você acaba que a filha não tá saindo Deu pra mim, tá bom? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não É, não, 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 não Acho que ela vai parar de fazer Fecha a minha vidra aqui Tá facando mal Aqui, gente, a gente está indo para o veterinário, ela está me contratando no carro. Aqui, olha, a gente está se indo em 20 para o tamanho, olha. Olha aí, o tamanho da bagunça dela. Deixa assim para vocês verem a contração. Bom que eu estava sentado. Ah, meu Deus do céu. Como que eu telefone? Então, vamos chegar aqui na clínica, galera. Vai direto para a mesa de guitarra. Obrigada. Obrigada, senhora. Está bem. Olha, olha. Não, pega ela, estou escolhendo o que é. Vai até me comprar. Não, pega ela. Já chamou? 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 Já chamou?